Música Fala comigo rapaziada, começando mais um vídeo pro canal Tá bom de passar aqui no pedágio E vamos subir aqui a Serra das Araras Só quem tá chegando agora no canal não me conhece Meu nome é Eric Fernandes Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Isso aí ó Fabiá Aqui já é Serra das Araras Eu tô indo mais de boa aqui Eu tô com a patroa aqui na Garupa A gente tá indo ali em Barra do Piraí Barra do Piraí não né Em Piraí né, entrada de Piraí ali Só dar um rolé, tomar um café E aí tem aí, tem aí E aí tem aí E aí tem aí E 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 aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.